E essa cultura de medo compartilhado, mas não expresso claramente, ela está produzindo um mecanismo de viver extremamente acelerado. E tão acelerado que você não tem nem tempo mais para você refletir com propriedade em cima de questões fundamentais. Inclusive, a mente humana está ficando extremamente preguiçosa no sentido de olhar algo com mais conteúdo. Por exemplo, a pessoa não tem mais paciência de ler um livro, ou de ouvir um áudio mais longo, ou entrar numa conversa mais longa, porque o mecanismo ficou extremamente acelerado e preguiçoso. Nossa, né, Nelson? E é verdade. Eu não tenho mais paciência de ler. Parece que é uma coisa assim, aqui, tetada, até para que a gente não tenha tempo de refletir mesmo, de questionar, de observar, e de ver assim, cara, o que nós estamos buscando? Para onde é que nós estamos indo? O que nós estamos apontando para essas gerações que estão chegando? Eu fico pensando, meu Deus, o que será que vai ser do nosso futuro? E a sociedade não valoriza esse tipo de conversa. Ele não valoriza esse tipo de abordagem. Se você lidar com questão de entretenimento, tudo bem. De distração, tudo bem. De deixar todo mundo mais eufórico, tudo bem. Não investe nessa coisa que leva mais para o contemplativo, para o ato de observar, de questionar a validade das coisas, se tem real fundamentos, se tem real significação. Se tem real significa uma conversa mais séria. Não. A cultura até tira sarro, não é? E lá vem, já vai começar a filosofar. É. Olha, esse filosofar não paga conta. É. Quantas vezes eu já ouvi isso esses anos todos? Ah, você acha que você está conseguindo fazer alguma coisa aí pelo mundo aí, sentadinho aí e trocando essas coisas aí pelo computador, pelo celular? Você acha que você vai mudar alguma coisa aí? Quantas vezes eu já ouvi isso? Nossa, tinha que estar lá na rua, lá, trabalhando, fazendo, cumprindo com o seu papel social. É isso aí. Eles não veem que isso aqui tem um papel social muito importante. Não veem isso. Não investem nisso. O investimento é para distração. O investimento não é para o alcance de uma capacidade de percepção ampliada. Uma capacidade de percepção do movimento da estrutura do ambiente de forma expandida. Não tem isso. Vamos expandir as nossas posses e as nossas distrações. Mas não precisa expandir a capacidade de percepção do falso. Não, cara, isso aí não. Ninguém tem interesse nisso. Por quê? Porque nós não fomos condicionados para isso. Nós fomos condicionados ao contrário. Para estar funcionando no automático. Eu acho que é por isso que não levo nem a sério. Só vai começar a levar a sério isso quando a dor da desilusão começar a bater na porta. Quando perceber os resultados que limitam a expressão de ser do indivíduo por uma existência pautada em um modo não lúcido. Porque eles... Em um modo muito reativo e refletido. Quando começar a sentir o peso das ações irrefletidas, aí vai começar a refletir. Mas vai refletir por causa da dor, entendeu? Não é por causa do amor. Não. A consciência da espécie humana é doente demais, velho. Quando você começa a olhar. Você pode ver. Você pode ver que vai longe. Essa estrutura, com base no medo, ela leva a uma mente negacionista. Ela nega a emergência de olhar para isso. E das coisas mais simples, cara. Ela nega a necessidade de uma vacina. Que já foi comprovada a longo prazo que é necessário. Se o indivíduo está negando até a necessidade de uma vacina para o filho dele, que dirá ele olhar para essa necessidade de apresentar algo com mais lucidez para o filho dele? Então é isso aí. Está todo mundo correndo atrás de uma roda de condicionamentos ilusórios que só sustenta a insegurança, divisão, conflito, exploração, falsa democracia. Eu citei isso só como exemplo de como que a mente é insana. E nessa insanidade dela, ela nega as coisas até que já foram comprovadas cientificamente sua necessidade e funcionabilidade. Nesse sentido que eu coloquei isso. Então assim, se ela já nega essas coisas que a própria ciência já comprovou que é necessário, como que ela não vai negar a necessidade de olhar para isso emergencialmente? Tipo assim, cara, o que nós estamos buscando? Onde que isso aqui está apontando? O que nós estamos entregando na mão dessa geração que está chegando? Nós estamos apresentando o que para eles? Vamos jogar eles na mesma barca furada? Só para olhar para isso, quem começou a sentir a dor aí da insatisfação, da mesmice, dessa rotina que se mostra sem sentido muito facilmente. Basta o indivíduo ter interesse de questionar. Se ele questionar, ele vai perceber, meu, realmente, não faz sentido investir nisso. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? 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 Obrigado.